Como é que é, malta doce? Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, se calhar este vídeo não saltavam aqui em nenhuma parte para não perderem aqui pontos da história e não ficar coisas por dizer, disse que disse, não serem induzidos em erro devido ao primeiro vídeo que eu fiz do rap e depois vão lá e dizem assim, pá, o Yuri veio aqui e ficou impecável e o meu carro ficou uma cagada. Já lá vamos a esse ponto, eu vou explicar tudo, mas era só para vocês não saltarem para não serem induzidos em erro. E de salientar aqui um pronome não menos importante, que é a primeira vez que eu tenho este tipo de feedback de uma oficina que trabalho, pá, vocês veem que eu trabalho com autopartes, cavecomer, com oficinas de reparação desde o início do meu canal e tanto eu como eles, é fazer assim, eu vou-lhes ajudar a publicitar algum trabalho que tenham ao carro, o mesmo para mim, se eu precisar de uma ajuda, eles estão lá para ajudar. Mesmo que eu não tenha projetos nessas casas, nessas oficinas, tenha uma relação de amizade com todos eles. É a primeira vez que estou a ter um feedback assim negativo, mas como eu vos dei o primeiro feedback positivo, acho que tenho de contar toda a verdade para não serem induzidos em erro. Então vamos lá por tópicos. Ora, então eu fui contactado pela limpeza do rap, eu não lhes pedi nada, eles é que me contactaram e disseram, pá, ó Yuri, a gente quer alavancar o nosso negócio de rap, tens aí algum carro para fazer um rapzido, para a gente filmar e tal, publicitar aqui e tal? E disse, está bem, escolhemos aqui um carrito, escolhi o Toledo, porque era um carro que eu estava a trabalhar na altura, tinha feito a reparação mecânica, suspensões, etc. E achei por bem continuar o tema nesse carro, uma vez que era o carro que eu estava a abordar. Escolhemos o carro, eu mandei fotos, falei de alguns pormenores que tinha um verniz a saltar no capô e no guarda-lamas, já a qual eles me disseram, pá, não te preocupes, e se a gente dá uma lixa delazinha, se não te importar, a gente dá uma lixa delazinha, pois com o rap por cima, isso não se nota, não faz mal nenhum e fica top. Mandei fotos de tudo para choques, guarda-lamas, estejadilho, tudo, 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 mandei, acertámos tudo e arranquei para cima. Lá em cima, ele disse-me quanto é que mais ou menos custava o serviço dele, eu disse quanto é que custava o meu serviço publicitário, entre gravar, editar, publicizar no Instagram, no YouTube, no Facebook, acertámos aqui os valores que ficavam de parte a parte e decidimos avançar com X vídeos, X fotos, X posts, tudo certinho e direitinho, decidimos arrancar para o rap. Durante os trabalhos disseram, pá, o verniz afinal está a saltar mais do que a conta, podemos lixar mais o carro para isto ficar mesmo bacana que a gente quer deixar um serviço prémio, eu disse, pá, olha, na boa, porque depois, um dia mais tarde que eu tiro o rap, pá, olha, logo pinto o carro, assumindo que era verdade, porque na minha opinião era só o para-choques e o guarda-lamas que tinha assim um bocadinho o verniz a saltar, o resto de jadilho até tinha sido pintado de preto, mas como eles pediram para lixar, eu disse, pá, lixem, depois eu logo pinto o carro, mais tarde, daqui a dois ou três anos, quando o rap estiver velho, não sei o tempo que dura, depois eu logo pinto o carro e não há stress. Também disseram que tinham que mandar tratar o para-choques, porque o para-choques estava muito picado, deve ser de um gajo andar ao cone, e que precisava de tratamento, e disse, pá, na boa, transferi-lhes, aí, era da minha responsabilidade, transferi-lhes o dinheiro para eles mandarem arranjar o para-choques para ficar um serviço prémio. Agora vamos lá no dia que eu fui buscar o carro. No dia que eu fui buscar o carro, o homem estava cheio de pressa, epá, tem que ir aqui, tem que ir ali, fazemos um vídeo, não sei o quê, estava cheio de pressa, estava cheio de pressa, estava só a querer sair, a querer ir daqui, a querer ir ali. Eu digo-vos muito sinceramente, eu referi muitas vezes no vídeo, o carro está top, o carro está top, mas referi-me à cor, e ainda hoje, eu acho que o carro branco fica muito top. Pá, filmámos o carro ali a correr, o carro estava lavadinho, molhadinho, pá, parecia tudo impecável, entre as piadas do frigorífico e não sei o quê, pá, foi tudo a correr, como é assim que eu desliguei as câmeras, vai pá, tem que vir a bora, tem que vir a bora, e arrancou, foi-se embora, e eu arranquei com o carro para baixo, arrumei o carro, na rua, bateu muito sol, epá, e eu fui ver o carro ao pormenor, então era, desde bolhas, cortes mal feitos, entre as borrachas e o branco, via-se azul, tampas tapadas, remédios no para-choques, vinil a saltar, epá, era 30 por uma linha, o carro não estava nada de jeito. A gente olhava pelas óticas, via o vinil todo a levantar, o alerón tinha sido pintado com uma tinta que eu não sei, que eu punha à mão, ficava ganhente, pá, estava uma borrada. E perguntou a vocês, e bem, então Yuri, mas ainda não tinhas editado o vídeo, tu ia atrás do vídeo depois, então se o carro estava assim tão mal, porquê que editaste o vídeo? E perguntou bem. Eu falei com eles, e disse-lhes assim, meus amigos, pá, o carro efetivamente, aí parecia empurrer, mas olhem lá como é que está o carro, mandei fotos, 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 à qual o rapaz me disse assim, epá, isso não pode ser, pá, eu também não vi o carro ao pormenor, como viste, eu estava com pressa, e estava, eu só vim ali para te entregar o carro, porque quem fez o carro foi o meu empregado, mas fica descansado que eu vou já despedi-lo, e pá, isso não vai ficar assim, pá, atrás de ficar o carro a gente faz de novo, epá, a gente somos uma empresa que damos formação de rap, nunca na vida vamos deixar um carro assim, pá, fica descansado, podes lançar o vídeo à confiança, porque isso vai ficar mesmo serviço de prémio, pá, este gajo não trabalha mais aqui, e vou ser eu próprio a fazer o carro, é só a gente marcar, e o carro vai ficar top. Epá, eu confiei no rapaz, em maus empregados há em todo o lado, poderia-se mesmo ser verdade, ele comprometeu-se a reparar a bosta que estava feita, e pá, vocês também acreditavam, isso é ok, então eu lanço o vídeo com o que tenho aqui, a gente acerta mais tarde, uma data, e pá, e faz isto tudo novamente, e assim foi, como ele não podia, nessa data que tinha muitos trabalhos, como o feedback tinha sido bom, e houve muita gente a marcar e tal, pá, marcamos mais para a frente, entretanto eu tive que ir de viagem de férias com a minha família, e na viagem, meus amigos, saltou uma embaladeira do lado direito, rodou, ficou debaixo do carro, começou a bater na roda, ouçam, se aquilo calha, a saltar de vez, e enfiar-se na roda de trás, eu, a minha mulher e a minha filha, tínhamos ido desta para melhor, porque na autoestrada, a 130, a 140, a saltar uma embaladeira, e enfiar-se na roda de trás, epá, eu nem quer pensar, aí eu liguei-lhe, e disse, meu amigo, que esta merda vai ter que acabar, porque o carro está a satisfazer, é vinil a saltar, agora saltou uma embaladeira, está tudo estragado, e disse, pá, tens que pôr o vinil, e tens que me comprar uma embaladeira nova, porque eu não tenho culpa, da embaladeira ter saltado, está tudo, tudo lixado, porque tu apertaste mal, a embaladeira, e o carro quando foi para aí, estava bom, tem que voltar bom, ponto final, ele desculpou-se e tal, pá, não tens problema, vou já ao LX, vou já comprar, final do ano, mas antes eu fui ao Algarve fazer umas filmagens e tal, e bati com o carro, como vocês sabem, entrei em contato com o rapaz, na minha boa fé, confiando que ele era o profissional, e punha aquilo conforme dizia, e disse-lhe assim, olha, se calhar, já temos aqui uma história nova, para não repetir, ou não dar de caras, que vais refazer a merda que fizeste, ainda estava a ser porreiro para ele, e disse, disse-lhe, olha, a gente faz assim, eu assumo que dei uma pontefada, vou aí fazer a reparação, epá, a gente faz a reparação, tu metes o rap, todo novamente, que era o acordado, e eu lanço o vídeo com a história que, foi o toque, fui a reparar, e aí sim o carro iria ficar com o teu trabalho, que supostamente ficava da primeira vez, mas agora és tu a fazer, não é? E assim foi, acertámos o valor, para pagar no bate-chapas, porque o carro tinha algum serviço de bate-chapas, eu paguei 200€, para a reparação da chapa, e o carro depois voltava, para ele, para ele pôr, essa lateral toda, a minha responsabilidade, tinha sido um toque meu, não tenho culpa, eu paguei os 200 paus, e colocar o resto do vinil, e corrigir os erros, porém as embaladeiras, que era falha dele, porque o carro tem que vir como deve ser, e ele comprometeu-se a pôr o carro como deve ser, daí eu ter lançado o primeiro vídeo. Ora, eu entreguei o carro a ele, 6 de novembro, lancei aquele vídeo, que vocês viram, a mostrar o carro, tudo, 6 de novembro, epá, e o carro esteve lá, esteve lá, esteve lá, ele sempre com tangas, não posso, e família no hospital, não sei o que, epá, eu fui acreditando, que eu até que me provei o contrário, acredito nas pessoas, e também estava entretido, com o G40 preto, com o G40 vermelho, com o GTI e tal, epá, e efetivamente o carro até não me estava a fazer falta, que eu andava aqui entretido com outros projetos, e, epá, mas fui lhe dizendo, epá, como é que está o carro, manda-me fotos, fotos, nada, e eu sempre a dizer-lhe, manda-me alguns vídeos, para eu ter sumo, para depois para a edição de levantar o carro, nada, nem fotos, nem vídeos, nem nada, zero. Entretanto, o carro teve lá tanto tempo que ficou sem inspeção, eu mandei-lhe os documentos pelo correio, ele comprometeu-se a fazer a inspeção, e fez, e disse-me, pá, olha, podes vir buscar-me no carro no sábado, dia 15, que eu já fiz a inspeção, manda-me até foto da folha da inspeção, o carro está pronto, é só levantar. Falei comigo Gil, Gil, sábado, vamos buscar o carro, e arrancámos para cima, manhãzinha, cedinho, quase, lá a chegar, manda-me uma mensagem, epá, nem sabes, tinha aqui uma coisa marcada, tenho que levar o meu sogro ao hospital, para ser operado, nem me lembrei, ou só me disseram agora, uma coisa assim, atenção, tudo o que eu estou a dizer, eu tenho fotos, vídeos, prints de mensagens, áudios, gravações de chamadas, tenho tudo aqui, se houver alguma dúvida, é só pôr a merda no ventilador, porque eu não estou aqui a enganar ninguém, mas continuando, quase a chegar lá, disse que tinha que sair e tal, que não podia entregar o carro, mandou-me fotos, mais uma vez, tenho aqui no telefone, onde é que estava o carro, e uma seta, onde é que estava a chave, do tipo, levas o carro, e bases, porque ele sabia, que eu nunca iria levar o carro assim, dando ele lá, ele tinha que corrigir aquilo, à minha frente, mas o carro estava na casa dos pais, as pessoas não têm culpa, as pessoas não têm culpa, ele não estava lá, eu vou resmogar com quem, não vou desatinar com uns velhotes, ou alguma coisa assim, epá não, agarrei, vim embora para baixo, e o carro estava, neste estado. Eu fui buscar o carro agora, a gente está a acabar de chegar, o carro ficou lá, a gente deixou o carro, sim, a gente deixou o carro em outubro, ficou, novembro, ficou novembro, dezembro e janeiro, estamos a filmar a dia 15, praticamente dois meses e meio, quase três meses, para fazer isto, ora, para fazer não, para não fazer, isto aqui, este aqui tinha uma bolha, não sei se vocês conseguem ver, ele cortou um bocado de branco, e meteu por cima, aqui, tapou, aqui, aqui, ou seja, este para-choques, era para ser feito de novo, o carro esteve lá, três meses, e eu vou buscar o carro hoje, ainda com fita, a segurar as embaladeiras, aqui, não cortei, meteu o wrap por cima da tampa, vamos aqui a este lado, cortou, mas não encaixou bem, meteu aqui mais uma vez, um remendo aqui em baixo, olha para aí, está espetáculo, está mesmo espetáculo, aqui, tampa saída, fui buscar o carro hoje, aqui o parafuso é aqui, não sei se vocês conseguem ver, o parafuso é aqui, mas ele meteu aqui, está certo, pronto, está quase justo, está quase no lugar, mas, o espelho, isto está um espetáculo, o espelho, isto é para dizer adeus, olha para isto, é para dizer adeus, adeus, entregou-me o carro, assim, epá, o carro está mil vezes pior, de quando lá chegou a primeira vez azul, viemos de lá agora, olha aqui para este espetáculo, hã? E esta? Dois meses e meio, para vir o wrap, a descolar, olha aqui, uma outra reclamação que eu tive, foi que o Tjadilho estava manga curta, ou seja, ele fez o corte, a ver-se o azul, o que é que ele fez? meteu um bocadinho de branco, olha aqui, colou um bocado de branco, por cima, por cima do outro branco, aqui veste azul também, olha aqui Gil, olha aqui, aqui está, outra das coisas que ia arranjar, era esta porta, assim meteeste tu, azul e branco, assim meteu ele, azul e branco, se calhar era do Porto, outra coisa, já não estava a esquecer desta, vamos aqui, abrimos a porta do carro, e o homem, entrega-nos o carro a 5, olha aqui, top, e este servicinho, e este servicinho, e este servicinho, e este servicinho, e este foi quando tiveram a reparar, claro, foi espetacular, e este servicinho, 3 meses para vir com o carro preso por arames, cheio de pó, todo fudido, pelo um gajo que dá, formações de rap, o espelho caiu, na viagem, ele não apertou a rosca, que estava a segurar o espelho, o espelho na viagem caiu, estava, a tampa do lado de dentro estava partida, ele disse que já estava, mas, eu nunca tinha tirado aquilo, portanto, eu não sei se já estava, mas mesmo tanto, ou mesmo que tenha sido ele, não devia estresse, fazia como eu fiz agora, punha um pinguinho de silicone, e punha aquilo no sítio pá, também ninguém ia emberrar para aquilo sair, às vezes essas molas partem, não tem estresse, agora, os erros continuaram os mesmos, o espelho a cair, essa peça que faltava, o vinil todo mal cortado, a ver-se o azul, bolhas, onde tinha as bolhas no para-choques da frente, ele cortou, meteu remendos, a embaladeira, novamente, mal presa, o parafuso estava de um lado, ele a parafusou no outro, epá, o carro estava uma cagada, uma real cagada, o carro cheio de pó, a gente passava a mão, vinha a mão azul, cheio de pó, tudo cagado, cheio de cortes de papel, bem, o carro estava uma vergonha, e eu só pus, as fotos na net, depois, tentar falar com ele, e dizer, amigo, tens que assumir a tua responsabilidade, não é? E se isto está mal, tens que corrigir, a culpa é tua, não é minha, tu é que me contactaste, tu é que me pediste, eu não lhe pedi nada, e ele, nada, eu resolvi pôr as fotos, mas, dando a indicação que depois iria fazer um vídeo, que era este que estou a fazer aqui, e para que é que eu estou a fazer o vídeo? Para alatar a malta, que foi enganada, no primeiro vídeo, porque eu também não tive culpa, e confiei, para que não fossem lá, baseando-se sempre nesse vídeo, porque o real trabalho é este, não foi o empregado que fez mal da primeira vez, como ele disse, foi ele próprio, o carro está igual ou pior, foi corrigir, e veio pior, ou igual, pá, de outra vez, ao menos, não me caiu o espelho, mas olha, caiu a embaladeira, portanto, eu estou a fazer este vídeo, estou a levantar esta poeira, para que vocês não sejam entrojados, eu já fui, ok, já fui, está certo, não devia confiar em empresas, assim, de início, então, mas, eu tenho que, entre aspas, sacrificar os meus carros, não é sacrificar, mas dar o peito às balas, para fazer o conteúdo, para se correr bem, correu bem, se correr mal, correu mal, felizmente, é a primeira vez, que me corre mal, certo, porque vocês têm visto sempre, bons feedbacks das oficinas que eu vou, a malta vai lá, toda a gente está a ficar contente, eu posso me dar ao luxo, disto de ser a primeira vez, que eu estou a ter, pá, um atrito, com uma empresa, que estou a trabalhar, que estou a publicitar, ou seja, eu estou a publicitar, e eles estão a fazer, merda, é a primeira vez, que acontece em todo este meu tempo, de YouTube, pá, e eu acho, por bem, que vos devia alertar, e só para finalizar, houve malta que comentou nas fotos, a borla, querias o que marisco, não é a borla, companheiros, vocês têm que perder, essa ideia do a borla, eu fiz, dois vídeos, na primeira fase, fiz um terceiro vídeo, agora desta vez, e ia fazer um quarto, se ele tivesse aparecido, para levantar o carro, posts, histórias, Facebook, Instagram, amigos, isto não é de borla, uma coisa é eu filmar carros da malta, é uma brincadeira, eu gosto, é um hobby, claro que ninguém me paga nada, é tudo para a gente se divertir, outra coisa é eu aproveitar o meu alcance, de 140 mil pessoas no YouTube, 60 mil pessoas no Instagram, 60 mil pessoas no Facebook, para publicitar uma empresa, portanto, não foi de borla, acertámos os posts, os vídeos, e fechámos ali o valor, não foi de borla, e mais, o homem é longe, eu sempre que lá vou, e fui lá 4 vezes, preciso levar os 2 carros, para depois trazer um, ou deixar aquele, levo sempre o gil comigo, portagens 2 carros, gasol e 2 carros, almoço, as pessoas que vão comigo, é o mínimo, ou o lanchinho, ou uma coisa assim, é sempre 120, 130 paus, cada vez que lá vou, eu fui lá 4 vezes, quem é que fez borla a quem? Ok? Bem malta, é só um vídeo explicativo, eu vou tentar na edição, meter fotos, ou aqui ao fim, deixo as fotos todas, para que vocês não sejam enganados, o vídeo se calhar ficou muito longo, mas, pá, esta é a verdade, e se, houver alguma complicação, repito, tenho mais fotos, vídeos, áudios, gravações, onde posso comprovar isto tudo, porque há uma coisa que eu sou, é homem, eu não sou tretas, e só estou a levantar esta poeira, porque ele não foi homem, a arranjar a merda que fez, porque se ele tivesse arranjado a merda que fez, nada disso estava a acontecer, o carro ficava porreirinho, e ele mostrava efetivamente, o que sabe fazer, que não foi o caso, não sabe, agora, as empresas podem mudar o nome, podem mudar de funcionários, ou não podem mudar de cara, e vocês viram a cara, vai malta, fiquem bem, um grande abraço, esquecemos o assunto, agora é só, novos vídeos, e coisas boas, eu agarro-me ao prejuízo, e logo me pinto o carro, não se interesse, haja saúde, isso é um gajo de ser burro, foi enganado a primeira vez, ainda, ah pronto, ele vai fazer bem, ouve lá, o chaval, eu fui o funcionário, carajas, não conheces nem? pelos vistos não foi o funcionário, foi ele da primeira vez, e ele da primeira vez, bem, é isto,